Super Rádio Tupi Equipe de reportagem da Super Rádio Tupi hoje veio até o bairro de Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro no clube Social Ramos Clube atrás de mais uma prata da casa que vale ouro hoje o nosso entrevistado é o jovem de 13 anos Caio Silvestre, que se tornou o maior artilheiro da história do campeonato Rio Futsal da categoria Sub-13 Música Bem Caio, é um prazer tê-lo aqui no Super Rádio Tupi Queria que você contasse como é que foi pra você começar a jogar Futsal É, comecei pela escolinha do Eduardo, 7 anos aí fui caminhando pra escolinha do Marcos aí pintou uma chance no Bras de Pina aí meu pai me levou, aí eu passei, aí fui aí também foi 4 anos aqui no Social E como é que é pra você, né? Social que o Ronaldinho jogou aqui, começou a carreira dele aqui e você é um dos destaques da equipe Como é que é isso? Você é tão novo, seu destaque Também conta um pouquinho dos títulos com esse banco de todo Eu fico feliz de jogar também no Social Em 2013 a gente foi vice Aí esse ano a gente foi campeão invicto Tomo de novo na semifinal, né? Mais uma vez em busca do título Então eu fico feliz de ser o artilheiro O maior título da Rio Futsal com 108 gols E você bateu a meta do Muralho, né? É Como é que foi esse campeonato pra você? Qual foi a sua meta? Foi fazer gol meu ou foi conquistar o título? Conta um pouco disso É Fui também buscar minha meta Foi conquistar um título, né? Por causa que meu sonho é jogar num time grande Como o Luiz Antônio do Flamengo me chamou Leandro Bedales da Vanguera Cada dia mais vou tentar buscar meu sonho E esse troféu que tá aqui representa essa marca sua, né? São 108 gols Então realmente um troféu de muita importância pra você, né? Que bate a marca de um jogador que hoje tá no Flamengo, né? Profissional Você se espelha nele? Pra quem sabe virar um profissional de futebol É Eu me espelho mais nem nem nada Às vezes eu fico olhando ele jogar Fico olhando lá no YouTube Como é que eles jogam E como é que foi isso pra você chegar aqui? Seu pai te acompanha sempre, né? É Isso é importante No pai, a família tá sempre presente nesse momento Meu pai sempre me apoiou Em todo lugar que eu fui jogar Sempre se esforçou Fez de tudo pra poder me levar nos testes E quando eu fui profissional sempre A primeira coisa que eu vou fazer é ajudar ele A gente sabe que Pra chegar a virar um jogador de futebol Tem que ter muita força de vontade É A gente vendo você com esse troféu A sua família que é a base de tudo O que que você Pra frente Projeta pra você É Claro que a sua idade ainda É Muito Novo ainda Mas o que você projeta daqui pra frente? Vou ter que me dedicar mais Vou lutar E quando tiver um caminho lá na frente Eu vou buscar meu sonho Que é ser jogador de profissional Qual foi o jogo no futsal que você Falou Esse jogo aqui foi marcante pra mim Um gol também Foi a decisão contra o time do Ascaé Que a gente havia Ganhado eles duas vezes seguido E a gente sabia que Eles já viram pra ganhar a gente na final E pra mim marcou aqueles dois gols ali Foi um de falta E um de plano goleiro Deixando ele de chão Além do social e do madureiro Qual foi o outro jogo que você jogou também na Copa? Botafogo É um sonho meu Às vezes Eu me dedico mais Pesso naquilo Jogar no Botafogo Jogando no meu time de coração Isso é um sonho pra mim Como é que você vê O momento certo pra chegar na Seleção Brasileira? Porque a gente sabe que Primeiro tem que estar num clube Se firmar E depois ir pra Seleção Por que você tem esse sonho De um dia jogar na Seleção Brasileira? Tenho Pra chegar na Seleção Tem que se dedicar Tem que treinar Tem que levar a humildade pra sempre Pra sempre Nunca deixar de ser humilde E assim eu espero um dia Seja um jogador na Seleção Que eu vou sempre treinar Me dedicar Fazer o meu melhor Pra poder chegar lá É claro né Kai Que a gente torce Que você possa ter Sorte no futuro Já tem um clube Praticamente acertado no que vem É Acabou o campeonato Descendo o madureiro E agora seu futuro? É boa Vou agora treinar Me esforçar Pra poder entrar no Flamengo Que o Flamengo me chamou E vou entrar no Flamengo Fazer um teste lá Foi indicação do Luiz Antônio né? Isso Bem Kai Eu queria que você contasse Qual foi o técnico né? Que você tem um carinha especial Que botou você Você se firmou no time Eu queria que você falasse Qual é essa pessoa importante pra você? Pra mim essa pessoa importante É o Genildo né? Que me deu Abriu as portas Pra me jogar no Bras Pina Meu primeiro clube Veio treinando até hoje Entendeu? Bem Kai Eu queria que você deixasse um recado Aqui pro pessoal do social né? Onde você brilhou Ganhou esse troféu importante Essa marca aqui Vai ser complicado Alguém bater São 108 gols né? Pra qualquer um Que você deixasse um recado pro pessoal do social E também pra sua família Que tá sempre te apoiando De minha mente quero pedir obrigado a Deus Dar um abraço pros meus amigos do social Pelo carinho comigo E aos meus familiares também Que me dão força E sempre me apoiam Azerto Kai Obrigado meu por sua participação aqui na Toclid Torço que você possa cada vez mais conquistar troféus né? Como esse Títulos E quem sabe ano que vem no Flamengo Pra começar Realmente Virar Um jogador de campo Esse Caio Silvestre De 13 anos Hoje Pertence ao social Mas Ano que vem o que tudo indica Vai defender as cores do Flamengo Super Rádio Tupi Super Rádio Tupi